Tira mais um peito, canta! Coração gelado, amor e raiva, abandonado, amor Corta, retrasa e paz, todo o que é mal Mas é um pitadinho, um pedaço de exato pra todo o amor Amor e raiva, Deus sofre, Deus Joga, 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 joga Oh, baby, se cala Coração gelado, amor Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, minha filha Bora, minha net Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, mulher, bora Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado Que eu escuto Obrigado, meu irmão, beijo Revisão novo Revisão novo Amor e raiva